Bom dia moçada André Dias na área aí, como é que vocês estão, tudo bem? Moçada, só lembrando pra você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal Deixe o seu joinha e ative o sininho de notificação Tive muitos pedidos pra mostrar aí o meu dia a dia Então, eu sou eletricista, né, como vocês podem ver aqui, ó HR Instalações Elétricas, preso meu irmão E hoje eu vou estar trabalhando no condomínio Terras do Gol E aí, vou mostrar um pouco do meu dia a dia pra vocês aí Peço bastante joinha aí, eu não sei se lá dentro eu vou poder gravar Porque é um condomínio fechado, de alto padrão, aqui em Campo Grande Mas, bora pro vídeo, vou dar uma carona pra vocês até lá na frente do condomínio lá E vamos ver se lá dentro a gente vai poder gravar ou não, tá bom? Vem comigo, bora! É isso aí moçada, partiu Terra do Golfe, simbora, vem comigo Aqui, ó, no lado direito aqui, ó, um condomínio de alto padrão aqui em Campo Grande Chamado Dama Então, Dama, um, dois, três, quatro Isso é magnata, mora tudo aí Enquanto isso, tamo indo aí, hein Lá, pô, Terras do Golfe Vou trocar umas lâmpadas lá hoje Um dia de muito trabalho, se Deus quiser Lá, pô, Terras do Golfe A imagem fica um pouco tremida Porque eu não tenho ainda dinheiro pra comprar aquelas câmeras Gol, Golfe, ó, que eles falam, né? Ficou na cabeça lá Então eu tô gravando meu celular mesmo, tá, gente? Não peço desculpa pra vocês aí Tá meio tremido aí, mas Logo, logo nós vamos conseguir comprar uma câmera dessa Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau 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 Muito conteúdo bom pra vocês aí Só lembrando pra você que ainda não é inscrito Se inscrevam no canal Deixem o seu joinha e ative o sininho de notificações Assim você fica sabendo Quando tem vídeo novo aqui no canal, viu? Vou deixar também sugestões de vídeo aí Que vocês querem Que a gente grave aí, entendeu? Esse vídeo de hoje é uma sugestão O pessoal pediu pra me mostrar o meu dia a dia Então Tô mostrando o meu dia a dia pra vocês aí, beleza? Tchau Tá conseguindo avistar ali, ó Condomínio Terra do Golfo É ali que a gente vai Trabalhar o dia inteiro hoje, se Deus quiser Esse condomínio é um condomínio de alto padrão Aqui em Campo Grande, né? E moram algumas celebridades A nível nacional Moram aí também Como, por exemplo Jades e Jadson moram aí também, né? Então, é um condomínio Bem bacana Terminio Terra do Golfo Música Tchau, tchau. É isso aí moçada, chegamos aqui no condomínio Terras do Golfo, agora eu vou ter que parar de filmar aqui, aí eu vou ver se dá para filmar lá dentro lá e a gente continua com o vídeo para vocês, tá bom? É isso aí, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.